O gerente de contas, né, o CS, ele tem contato recorrente com o lojista, então do nosso lado a gente faz o acompanhamento de performance da loja para entender se ela está dentro dos padrões do segmento dela, então se a loja está em queda ou se ela está crescendo comparado aos outros lojistas do mesmo segmento de atuação. Então a gente olha muito performance, indicadores, se estão dentro da média do mercado e a gente, nesses papos recorrentes, foca em trazer oportunidade para o lojista. Oportunidade para ele melhorar os resultados dele, oportunidade para ele ter ganhos operacionais mesmo no dia a dia, então o nosso objetivo é entender todas as dores do lojista e descobrir como que a gente consegue ajudar, seja através de soluções com a plataforma ou até dentro do nosso ecossistema de parceiros para a gente trazer alguém que tenha uma solução para o lojista. Eu acho que o nosso propósito, enquanto equipe de sucesso do cliente, é ajudar o lojista a vender mais. Eu acho que a gente fala muito e pede muito para o lojista para ele dar a abertura para a gente conhecer, porque quanto mais a gente conhece a dor do lojista, o que ele precisa, onde ele está com dificuldade, maior a nossa capacidade aqui mesmo dentro da loja integrada de ir atrás dos esforços necessários para ajudar esse lojista. Só que a gente só consegue se a gente tem a aproximação do lojista. A gente sabe que a vida do lojista, o dia a dia, é muito corrido, mas é super importante que a gente consiga estar presente para trazer para a loja integrada quais são as dificuldades e aí a gente consegue retroalimentando isso para que esse cara tenha cada vez menos fricção no dia a dia da operação dele.